Olá, boa noite, brasileiros! Brasil! Boa noite para a minha plateia mais gostosa! Olha que animação aqui hoje, hein? Delícia! Gente, olha, estamos começando mais um Sensacional e hoje está cheio de coisinhas saborosas por aqui, viu? Nós vamos desmascarar aquelas comidinhas onofensivas, sabe? Que a gente acha que combina com a nossa dieta, mas não combina nada, nadinha de nada, tá? Fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai alertar vocês aí de casa como fazer uma dieta para você ficar com aquele corpite bonito. Hoje eu vim ter mais peladinho, ó, para mostrar que a minha, acho que minha dieta, será que está boa ou não está, gente? A gente vai, já já, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, olha só, vamos respirar mais fundo agora, gente? Porque a gente vai receber um convidado, um galã, vocês gostam de uma bonita, não gostam? Olha, esse ator maravilhoso vai estar aqui com a gente, a gente vai conversar, eu quero saber tudo da vida dele. Vem pra cá, Irã Malfitano! E aí? Olha, gente, palmas para esse galã! Você ficou vermelho, por que você ficou vermelho? Ficou com vergonha? Ah, que legal! Ah, gostoso, né? Lindo, né, gente? Mais lindo de perto aqui, viu? Olha! E aí? Tudo bom, Dani? Agradeço você aqui com a gente! Eu que agradeço o convite, a gente, desde que saiu do confinamento, a gente está numa correria danada. Aí agora, depois do carnaval... Deu abaixado um pouco na adrenalina, né? Na adrenalina, agora está dando para começar a endireitar as coisas, sabe? Focar em trabalho de novo, porque baixou essa poeira. Então, tá legal. Tá cheio de novidades. Sabe o que eu queria? Eu queria começar conversando com você, saber um pouquinho mais da sua essência, mas eu sei que você é de... Eu sou nascido em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, mas você morou em Espírito Santo, né? Em Vitória, então eu me considero capixaba. Ah, capixaba. É. Então, entende bem da muqueca, né, gente? Porque a muqueca capixaba é a melhor que tem, não é? Nós dizemos que a única muqueca que tem é capixaba, o resto é peixada. O outro é peixada. É, é verdade. Mas a muqueca capixaba é uma delícia. É uma delícia, né? A culinária do Espírito Santo é maravilhosa. Mas eu queria saber um pouquinho, assim, da sua infância. Como que foi? Você era um menino de brincar na rua? A sua mãe era uns... Como que era a sua mãe? Deixava você solto ou não? Eu acho que eu sou muito feliz de ter vivido na década de 80. Porque naquela época a gente vivia solto, a gente vivia na rua o tempo todo. Hoje em dia a coisa inverteu muito. Hoje em dia você vai dar cachigo e você fala, então vai andar meia hora de bicicleta. Não, pai! Pelo amor de Deus, não me tira o meu computador, não tira o meu celular. Nossa, Irã, você falou uma coisa que é realmente, que infelizmente é a realidade hoje, né, das crianças. Esquecia de almoçar. Minha mãe me perguntava às seis horas da tarde, irmã, você almoçou? Eu falava, mãe, nem lembrei. Olha! Que nas férias era o tempo inteiro na rua. Minha infância em Vitória foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E assim, você tem duas irmãs, né? Mais velhas. Mais velhas. Brigava muito aquela coisa? Eu era o único caçula, o único homem, então eu... Você apanhava das irmãs? Eu enfrentava. Ah, você enfrentava as irmãs. Eu enfrentava, mas como caçula eu apanhei muito. Apanhou mesmo? Eu apanhei muito. Da sua mãe ou do seu pai? Olha, meu pai me batia mais. Só que de forma alguma, eu ter apanhado do meu pai me trouxe algum trauma ou alguma coisa. Aquela coisa, ah, eu sou revoltado hoje porque eu apanhei do pai e da mãe. Eu respeito demais a educação que eu tive com meus pais. Inclusive, eu fui morar no Rio de Janeiro muito cedo. Eu, com 15 para 16 anos, eu fui fazer a oficina de atores da Globo. A gente teve uma pré-seleção, só que o pessoal da oficina não avisou. Eu vim para o Rio de Janeiro com a minha mãe, fiz o teste, voltei para Vitória, fiquei naquela expectativa. Passei, não passei? Passei, não passei. E, de repente, eles me ligaram e falaram, Irã, deu um problema no seu teste. A gente só captou o áudio. A gente está sem vídeo. Então, a gente precisa que você volte para o Rio para gravar de novo. Mãe, posso ir? Minha mãe falou, lógico, meu filho. Meu pai já virou para mim e falou, não, você não vai. E aí? Eu falei, mas por que, pai? Eu tenho que te dizer uma coisa, Irã, você não passou nesse teste. Mas você é um garoto educado, você é um garoto legal com todo mundo. Então, você deve ter feito amizades lá dentro que estão querendo te dar uma outra oportunidade. Mas se eu fosse você, eu ficava e estudava. Porque meu pai, de 46, naquela época ainda, meu pai ia ser jogador de futebol. Jogou bola muito bem. Só que o meu avô falou, o que você bota aqui é o que vai te dar futuro. Porque se você for jogar futebol, você vai ter que ser melhor do que Pelé, você vai ter que ser melhor do que o Pelé, do que o Garrincha, do que o Tustão, para poder aparecer no futebol. Então, se você não for espetacular como esses caras, estuda. Estuda que é o que vai te dar futuro. E aí, eu chorava para a minha mãe. Tipo, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Porque eu falei, poxa mãe, vocês falaram que eu ia ter uma chance. E se eles estão dizendo que não captou o vídeo do meu teste, eu não tive a minha chance real. Deixa eu ir. Aí a minha mãe conversou com o meu pai e falou, Irã, deixa o menino aproveitar. Eles estão dando uma outra oportunidade para o Irã. Vamos, e depois a gente descobriu que isso foi uma pré-seleção. Todo mundo, eles relataram algum tipo de problema para voltar para o Rio e para fazer um outro teste. Olha só, olha, olha só. E aí, no segundo teste, eu vim e passei. E como são as coisas? Eu era muito cru. Aham, sim. Porque eu nunca tinha feito nada na minha vida. De teatro, nem nada. E no dia do teste, o Tônio Carvalho, o texto estava na ponta da língua, mais aquela palavrinha gravando. Tipo, te deixava, meu Deus. Travava. Trava. Trava muito. Travou. E aí, eu congelei, errei o texto. Ele falou, mas você não sabe o texto? Sei, sei o texto. E aí, ele virou para o câmera, para o Simãozinho, e falou assim, olha, eu vou falar ensaiando e você vai e grava. Tá bom? Então, ele foi, conversou comigo e falou, olha, então a gente vai ensaiar. Vai fazer um passadão como se fosse valendo. E logo depois eu vou dar o gravando e você grava direito, tá bom? Eu falei, não, tudo bem. Aí, ele passou pelo Simão e falou, grava. Ele falou, Irã, então, texto está na ponta da língua, tá? Aham, ensaio. Atenção. Ensaio. E aí, no meu ensaio, o texto fluiu. Foi o que foi. Ele falou, valeu, então. Eu falei, não. Você não fez isso comigo. Ele falou, Irã, vai por mim, que ficou muito bom. E aí, a minha vida artística começou e eu fui morar no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho da sua carreira? Vamos. Colocar alguns trechos aqui. Vamos colocar o primeiro para a gente relembrar esses momentos, assim, tão especiais. Bota o primeiro momento aí para a gente falar. Vamos ver. Aposto que ela vai dar uma de farofa e vai chegar contando várias histórias de pescador sobre Natal. Que andou de jangada, ficou com fulano, saiu de noite com cicrano, sabe? É, vai ser só conversa de farofa. É quando o personagem da Nanda volta da viagem sem aparelho, sem nada. Poxa, beleza dela não importa. Ela é gente boa pra caramba. Isso sim que interessa. Oi, meninos. Nanda, você tá maravilhosa, Nanda. Tudo bem? Oi, Gui. Ai, que saudade desse abraço. Eu também. Eu não disse que quando tirasse o aparelho eu ia ficar ótima. Que lindinha. Que lindinha. Malhação protagonista, né? 2001. 2001. Foi muito importante, né? O primeiro protagonista que você fez, né? É, na minha carreira foi... Ali a gente... Eu digo que a malhação é uma porta. Tem muita gente que faz como uma porta de entrada e outras fazem como uma porta de saída. Eu aprendi muito. E como que foi assim? Você vai ser agora o galã de malhação, protagonista. A novela inteirinha é sua ali, aquele seriado. Dani, foi uma maluquice. Deu frio na barriga. Como que foi? Deu porque a malhação naquela época era o único canal que falava com a juventude. Hoje em dia, a juventude, ela escolhe a grade de programação deles. Eles fazem os horários. Naquela época, não. Naquela época, as pessoas saíam correndo do colégio porque a malhação começava às 5h30. E se você perdesse aquele capítulo, não voltava. Não tinha como você acessar a internet pra ver. Então, isso fez com que o público da malhação sempre foi um público muito fiel. Era um público que consumia muito. Então, estar num programa como a Malhação, que tinha uma exposição gigante, era um dos poucos programas que falava a língua do jovem. Então, aquilo foi muito importante. Ali a gente entende o trabalho que a gente teria, a dimensão, a proporção que tem trabalhar com televisão no nosso país. Sim. Então, ali foi onde realmente eu comecei a ganhar muita bagagem. Ali você tinha quantos anos na Malhação? Eu tinha 20 anos ali na Malhação. Muito jovem, né? Acho que você recebia uma enxurrada de cartas dos cãs. Naquelas épocas, eu fui campeão de cartas. A gente recebia... Recordista de cartas? É, eu era, a Bárbara tinha, o Cauã tinha, o Henrique Castelli. Nós fomos campeões de cartas durante um tempo. Era o volume de cartas, eram tipo 1.500 cartas a cada mês. O público não tinha como ter contato contigo. A gente não tinha rede social. Então, o contato era essa coisa, mandar uma carta, um presente. Era estar vendo o que a gente fazia na televisão e mandando carta, porque eu respondia as cartas. Você respondia todas? Respondia. Eu botava minha mãe para responder comigo, minhas irmãs, porque o volume era muito grande. Que legal. E assim, eu imagino que ser protagonista de uma Malhação, de uma novela que todo mundo assiste, ganhava bem, não ganhava? Não. É verdade isso? Porque eu já ouvi falar, não, não ganha bem. Eu falei, não, mas não é possível, está todo dia. Mas é a vitrine. Eles não pagam bem, mas você está na vitrine. Mas paga, assim, muito pouco? Olha... Porque eu já ouvi falar assim, já falava, nossa, ganha menos que dois. Menos, eu ganhava, é. Dois? É, menos. Era isso mesmo? Menos. Menos que dois? É. Só que o que a gente fazia? Você fazia muito baile de debutante. Aí que você ganhava. Você faz como mestre de cerimônia, apresenta muita coisa. Então, você ganha dinheiro ali. Faz campanha, publicidade. E ali é uma grande vitrine. Só que naquela época, realmente, eles pagavam muito pouco. Mas assim, moradia, eles conseguiam dar moradia? Não, não. Não, os dois, quanto era para pagar aluguel, luz, tudo? Dizem que se você fosse de fora do Rio, você ficava numa parte hotel. Tinha muita gente que ia, ficava. Mas você era lá do Espírito Santo, oxe. Mas eu já estava morando no Rio. Eu mudei para o Rio com 15 para fazer oficina. Terminei o meu segundo grau no Rio de Janeiro. E aí, só aparecia participação pequena. E meu pai estava naquela. Meu pai me bancava. E ele falava, e aí, meu filho? E todo mundo ganhava a mesma coisa? Por exemplo, você, protagonista, ganhava dois, o outro 1.500 ou não? Cada um fecha o seu cachê. Cada um fechava o seu salário. Então, tinha gente que estava ali que ganhava até menos que você. Poderia ter gente que ganhava menos e tinha gente que ganhava mais. Que nem era protagonista e ganhava mais que você. Poderia, e aí é o empresário que vai e fecha. Só que eu nunca tinha feito nada. Eu estava precisando mostrar trabalho. Como que eu vou chegar e eu vou falar não? Você faria até de graça, por exemplo, se falasse. Eu precisava mostrar. Entendi. Precisava mostrar o meu trabalho. Precisava dizer que eu gostava de fazer aquilo. De que eu estava dentro da televisão. Não pelo que a televisão ia me proporcionar, mas porque realmente eu gostava de atuar. Vamos ver outra cena? Outra cena, vamos ver. É o Halley. Eu me convidei para ele vir aqui ajudar a escolher a decoração do quarto. É porque ele é o pai, né? Ai, Halley. De terno, você está lindo. O que é isso? Para, para, para. Porque toda hora você tem que me abraçar? Deixa eu te ensinar. Quando você me encontrar, você aperta a minha mão. Certo? Excel. Como é que está indo aí? Ah, eu estou bem, né? Tirando os enjoos, a tontura, as cólicas. Eu estou ótima. Eu trouxe um presentinho pronto. Para o neném. O Halley. Nossa. Ai, meu Deus do céu, Halley. O pinto, o Corinthians, nosso filho vai ser corinthiano desde pequenininho. Agora ele vai no estádio desde pequeno. Corinthians! Ô, gente. Espera. Deixa esse bebê primeiro nascer. Deixa ele crescer. E deixa ele decidir que time que ele vai querer. Porque eu acho que ele vai ser São Paulino. Não, Júnior, a gente tem que decidir isso agora, senão vai ser São Paulino. A caliseta do São Paulino é muito mais bonita. Não é bonita. A do Corinthians é muito mais bonita. Personagem Orlandinho em favorita. Que delícia fazer esse personagem. Como que foi? Você fez o, como que fala, laboratório para viver esse personagem? Eu tinha feito Cobras e Lagartos, novela do João Emanuel. E depois eu vim para a RedeTV. Ah, você fez o Desperate Housewives, Donas de Casas Inesperadas. É, que a gente gravou em Buenos Aires, foi depois de Cobras e Lagartos. Quando a gente terminou de fazer a temporada aqui na RedeTV, o João estava escrevendo a favorita. E aí ele me convidou, falou, Irã, é uma participação pequena. E a gente quer que o seu personagem vai desmascarar o personagem do Cauã, que é um bom vivã. Então você vai ser um piloto de Fórmula 3, que ele vai se aproximar de você, vai fingir que você é amigo dele. E vai tirar seu dinheiro o máximo que ele conseguir. Olha só. E o Orlandinho, foi um presente que o João Emanuel me deu. Nossa, que diferença. Donas de Casas Inesperadas, você era um jardineiro e de repente você vai virar um gay, né? Um gay. Uau. E viver num triângulo amoroso maravilhoso. Essa novela, para mim, foi uma delícia. Uma diversão, né? Agora, acho que foi no último capítulo, Irã, que surgiu uma coisa tipo, cura gay, né? Imagina, naquela época deve... Como que foi, assim, para você? Ó, você vai ter o negócio da cura gay, não sei o quê. É porque teve muita gente que não aceitava que o Orlandinho não iria se assumir gay e que iria casar com a Débora Seco. E aí o que diziam era... Ah, o Orlandinho, que usava-se muito esse termo, não saiu do armário. Ele ainda não saiu do armário. Então, o Orlandinho tinha, esse personagem tinha isso. Essa guerra interna do que que ele quer. Porque ele gostava do Harley, só que ele nunca tinha se envolvido com nenhum homem. Ele tinha uma atração pelo Harley. Só que ele começou a se envolver com o personagem da Débora Seco e também gostou. E aí, no fim da novela, teve muita gente que gostou. Falou, ah, e ele ficou... E teve muita gente que não gostou. Não, porque o Orlandinho tinha que ter terminado com o Harley. Só que o que a gente fala é, o personagem é uma criação do João Emanuel Carneiro. É uma ficção, né? É uma ficção. Ele decide o que vai acontecer. E agora, Donas de Casas Desesperadas, que você fez lá em Buenos Aires. Foi uma experiência muito diferente de você estar lá. Porque era uma coprodução que a RedeTV fez na época. Eu lembro que, nossa, era um fenômeno essa Bonavista, Desperate Housewives. Era um sucesso nos Estados Unidos, de repente. Mundial, o sucesso foi mundial. E a experiência toda foi maravilhosa. Gravar com uma equipe argentina. Toda a equipe era argentina. Toda a equipe. Essa experiência foi diferente. Eu estava com a experiência da televisão brasileira. Mas como eles trabalham lá, eles não trabalham sábado e domingo. Olha só. Não sei como está agora. Mas era uma regra. Não se gravava sábado e domingo lá. Você curtia, então, a cidade e tudo. Aproveitei e viajei um bocado. O meu personagem, o João, ele gravava pouco. Então, assim, eu gravava duas, três vezes na semana. E os outros dias eu conseguia esticar. E o jardineiro, ele usava pouca roupa. E naquela época estava frio. Como que você fazia para fazer as cenas mais, né? Porque imagina lá. Está lá, carpintando lá. E aí? Ele, a esposa do... A Franciele Freduzesc fazia a esposa com o Schumacher. E o João ficava com a esposa do Schumacher. Então, na trama, ele tinha transado com ela. E ele chegou na casa e ele saiu fugido e esqueceu um par de meias. Então, ele passou a não poder ir trabalhar de jardineiro com, sabe, com tênis. Ele tinha que ir de chinelo. Então, ele mudou completamente o figurino. Ia de camiseta, bermuda e chinelo. E nessa época, nevou em Buenos Aires, se eu não me engano, depois de 80 anos. Meu Deus. E nós estávamos gravando lá, exatamente nessa época. E aí? Você passou muito frio? Menos 4 graus. Meu Deus do céu. E eu de camiseta, bermuda e chinelo de dedo. Então, eram cobertores, bolsa de água quente em mim. Aí, eles montavam toda a cena. Todo cenário. A gente marcava a cena, eu todo encapuzado. E na hora de gravar, arrancava tudo. E a torna eu sente frio, né? Então, Irã... Você não ficava arrepiado, não? É, mas você começa a bater queixo e fala... Então, Irã, você está batendo queixo. Você não pode bater queixo. Aí, você tinha que se esquentar de novo, tomar um chazinho e tal. É demais. E você não ficou doente? Não, não fiquei doente. Mas foi... A gente falava, estava tão frio que a fumaça que saía da boca era densa. Parecia que você estava tragando cigarro. Você falava, gente, mas como é que isso daqui vai passar no Brasil? Sabe? Batendo nele. É, como se fosse um condomínio de Alphaville, né? Um condomínio de Alphaville, mas é isso. A gente tem que fazer, a gente faz. Então, está frio, está. Mas o personagem não está sentindo frio. Então, por mais que você esteja frio, você toma um café quente e faz a cena... Que demais. Sem se tremer. Vamos para outra cena agora? Agora vamos para onde agora? Qual cena? Vamos ver. Ai, que bom que foi de me acompanhar, Rapun. Alvarez está tomada por estrangeiros. Se viesse sozinha, correr o risco de ser atacada por um desses animais. Eles só querem comida, senhora Sate. E se forem canibais? São povos tão primitivos. Aldunos me olham como se fossem me devorar. Se não queria ser admirada, por que vir ao templo? Por que não fiz suas orações de casa mesmo? Os deuses não estão me escutando. Se nem você e os outros servos prestam atenção aos meus comandos, imagina eles. A solidão me atordou. Somente o sumo sacerdote pode me ajudar. Uau! Caracterização maravilhosa. Uma novela bíblica. Nossa, diferente de tudo aqui que a gente já viu. Olha, um outro personagem. José do Egito foi muito legal. E esse personagem foi engraçado pra mim, porque eu tava vindo de Rei Davi. Rei Davi, eu tava com uma barba aqui no meio do peito, que eu chegava a dividir ela. Coloquei minha carreira até a cintura, que a gente teve que gravar. E aí eu sou convidado pra fazer José do Egito. E o personagem no Egito tinha surtos de piolho. Então ninguém tinha cabelo por causa de piolho. Tive que raspar peito, perna. Tudo? Mas você se depilou ou você passou gilete? Passava gilete. Passava gilete. Depilação, a cera. Cera quente, eu já fiz duas vezes na minha vida. Ficou traumatizado. Pra nunca mais. Vocês mulheres, olha, vocês estão de parabéns. Por quê? Dói. A gente é forte, né, mulherada? Dói demais. Eu sou cheio de tatuagem. Tatuagem pra mim não é problema não, mas a tal da cera quente. É um problema. E você é vaidoso? Porque você sempre tá em forma, né? É bom se cuidar. Eu gosto de me cuidar. Você pratica esporte, essa coisa toda. Gosto de pedalar muito, gosto. Tô há um bom tempo sem ir pra academia. Ah, mentira. Tô. Como? Tô. Mas por quê? Porque, como eu falei, depois que a gente saiu da Fazenda, tá uma loucura esse negócio de Natal. Aí come mais do que deveria. Mas Natal já passou, Irã. Mas Natal, Carnaval. Do Natal ao Carnaval, a gente tava nessa loucura de sair do reality show, de tá viajando com presença, com isso. E agora, depois do Carnaval, é que eu acho que eu vou voltar. Mas assim, você vai ao dermatologista, você é a favor do... Porque agora o povo faz harmonização, faz botox, faz isso, faz aquilo. A Luísa, a Luluca, minha irmã, tá doida pra eu fazer botox, que ela fala... Você nunca fez? Nunca fiz. E eu falo, ah, Lulu, eu não quero, não gosto. Ah, não, Irã, mas não vai tirar expressão nenhuma. Vai só deixar as suas expressões que são muito marcadas, que eu tenho na testa, vão sumir um pouco. Mas eu não sou muito... Mas a Tor também não pode tirar muita expressão, né? Porque senão fica um boneco de ser... Mas eu respeito quem faz, Dani. Eu respeito quem faz. Sim. Eu acho que cada um é dono do seu próprio corpo. Eu sou contra mudar demais. Demais, né? Eu acho que eu sou contra. Eu não faria comigo. Eu acho que a vaidade também é importante, desde que ela não seja exacerbada. Exato. Não, e você que trabalha na televisão, acho que sempre tem que estar pronto, né? Porque de repente surge um personagem pra fazer, aí você tem que estar sarado, você já tá pronto, né? Enfim. E também, assim, eu vejo quando eu converso com artistas, principalmente atores, atrizes, eles também falam assim, poxa, por exemplo, época de pandemia. É uma profissão, às vezes, muito estável, que às vezes você tem que correr atrás e fazer outras coisas, porque não dá pra ficar esperando um personagem bater na sua porta, né? E aí eu lembro que deu bastante repercussão que você chegou a entrar num aplicativo, né? De corrida. De corrida, pra trabalhar com isso. Como que foi? Foi uma ideia sua? Você falou, não, tô precisando de grana. Eu tenho um grande amigo meu, que é ator, Dudu Oliveira, que tá fazendo novela na Record, e que ele fazia Uber também, nas horas vagas. Ele falou, Irã, é uma, você gosta de dirigir, porque eu sou apaixonado com carro, gosto de direção e sou um bom comunicador. E eu comecei a trabalhar, no começo eram 12 horas por dia que eu fazia, mas eu acho que eu tenho uma voz muito marcante, porque, assim, apesar de não ficar puxando o papo com quem tava dentro do meu carro, sempre que eles perguntavam alguma coisa e eu falava, eles falavam, eu conheço a sua voz, sua voz não é estranha. Olha só. E o nome diferente também, Irã, aí, deixa eu perguntar, você é o ator, você é o ator, eu sou... Não acredito. Pra imprensa, isso daí é acender pólvora, acender pólvora. E isso nunca te incomodou, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De coisa, né? Porque tem gente que tem vaidade, ah, imagina, né? Sei lá. De jeito nenhum, o que eu não gosto é de sensacionalismo, ó, agora vamos falar que o Irã está dirigindo o carro. Não fiz entrevista com ninguém. Todo mundo que me perguntou, eu respondi, você tá querendo saber se eu tô correndo de aplicativo? Tô. Pode dizer que a informação é correta. Não, mas vamos aproveitar, não, 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 não quero fazer entrevista, não. Não, Irã, por favor, responde pra... Não, gente, eu não quero. Então, eu tô bem, que eu tô perguntando, é quem tá respondendo, né? É. Eu gostei. Tô aqui perguntando. É, porque... Mas na época eu não quis. E a minha mãe falou, Irã, você voltou pra mídia. Fazendo uma coisa que não tem nada a ver com mídia, você voltou pra mídia. Porque agora tá todo mundo atrás de você, querendo saber, querendo perguntar isso e aquilo. Uhum, entendi. E eu não sei nem se foi por isso que eu fui, acabei sendo convidado pro... Pra Fazenda 14. Que é isso que eu queria ver agora, Fazenda 14. Vamos mostrar um trechinho? Roda aí. Fica bolado mesmo. Fica... Chaplin fica bolado, meu irmão, aí vai sair... Chaplin fica bolado, vamos meter um bigodão do Chaplin pra amanhã, então. Revira o Hitler, né? Quem foi que falou da tatuagem? Foi o Bruno, não foi? É o Hitler, Lucas. Não, foi o Bruno, foi o... É o Hitler. Alguém já tinha falado isso? A semelhança do bigode é uma coisa, mas achar que eu fiz o Hitler na pena... Só o Bruno, não. Ainda de chapéu, coco e com pega-rapaz. Uma experiência muito louca, ir pra um reality, né? Conviver com pessoas que você nem conhece, não tem intimidade. Muito louca. As pessoas olhando você ali, vendo o seu dia a dia, se acordando, escovando o dente, de bigode ali, tudo. Não, bigode descolorido. Depois a Ingrid descoloriu minha barba inteira. E aí depois eu ainda deixei o bigode do Chaplin. Falta de serviço, né? Olha, eu não sei o que... Mas que loucura esse negócio de head show. E aí, como que foi o convite, assim? Porque você tá... Então deu um boom, você voltou pra mídia... O Rancoleta é amigo. Foi ele que me trouxe pra Record, me levou pra Record em 2009 pra fazer Bela Feia. Já fiz muitas novelas com o Fernando, produzindo elenco. E ele foi pra parte de realities da Record e me ligou. Irãzinho, Rancoleta, seu número é esse ainda? Quando puder, me liga. Uau! E aí eu liguei pro Fê e falei, e aí, Fê, tudo bem? Tipo, será que vai tentar uma novela pra eu fazer? Você tava esperando uma novela. É, ele falou, olha, agora eu tô trabalhando no núcleo de reality da Record e eu queria saber se você aceitaria fazer a Fazenda. E dois anos antes, pra Fazenda 12, eu recebi um convite. Você falou não, não. Eu falei não porque eu tinha acabado de me separar. E eu não tava com... Não tava na vibe. ... psicológico legal pra ir. E eu acho que não era o momento mesmo, né? Não, eu tinha que ter feito essa. Tinha que ter feito essa. Eu não tinha que ter encontrado a Babi. É. Tinha que. Então, não, mas é, porque assim, é... É o que eu falei pra todo mundo lá dentro, que tem que ser, tem muita força. Sabe? É. E assim, até então eu não iria fazer reality show num... Era uma coisa que não tinha que chamar os olhos. E aí, de repente, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tô querendo tanto voltar pra mídia, eu tô querendo voltar a fazer novela, trabalhar com isso. De repente, eu posso usar essa ferramenta ao meu favor. Eu vou aceitar. E aí, você falou, não, vou. E eu vou, eu tava precisando de dinheiro também. E você tá ali, tipo assim, no começo, acho que você até pensa assim, não, peraí, eu vou tomar mais cuidado no que eu vou falar, tudo. Só que acho que depois você vai ficando ali... Você esquece de câmera. Você esquece de câmera. E eu acho que foi uma coisa que aconteceu com você. Você veio que se abriu até demais, não foi lá? Falei coisas que eu não deveria ter falado, porque são coisas que, em determinados núcleos de amizade, você tem certas liberdades de falar brincando ou verdade na mesma intensidade. Com seus amigos verdadeiros, você pode falar isso. Se abrir, né? As pessoas te conhecem. Você se arrependeu de ter falado, contado pra pétala? Alguma... Arrependi. Por exemplo, do seu termo, do seu casamento, foi um pouco conturbado. Arrependi. Arrependi. Né? Porque assim, eu tenho muito carinho pela Nani ainda. A Nani, a gente se dá super bem. E apesar de estar amando, apaixonada a Babi, eu tenho uma amizade muito legal com a mãe da minha filha. Sim, sim. E as pessoas não entendem isso. E ela não ficou chateada? Não. Não, porque assim... Porque você tem revelado em rede nacional que você tinha traído... Mas quem trai é quem é o errado, não é quem é traído. Eu fui fraco. Quem errou fui eu. Nossa, até arrepiei, ó. Mas foi... O meu castelo foi por água abaixo. E você se arrependeu por isso, né? Eu me arrependi. E é uma coisa que eu falei pra Nani, falei no reality e falo pra todo mundo. É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. É de arrependimento. Fiz e me arrependi de ter feito. Só que eu sou homem de admitir os meus erros. Eu tenho que ser. É. Eu errei e eu não tinha pedido desculpa pros pais da Elaine. E eu fiz questão de pedir. Ao vivo. Falei dos dois pais e das duas mães que a Nani tem. Pedi desculpa. Entendeu? Então, assim, realmente errei. Só que as pessoas muitas vezes levam a nossa fala de uma forma que sai do contexto. Você falou que se arrependeu da traição. Mas você se arrependeu de ter exposto isso em rede nacional? De ter falado isso? Depois eu me arrependi porque eu coloquei a Elaine numa posição em que ela não merecia. Porque as pessoas começam a julgar ela. É. E começam a atacar a minha filha. Nossa, ela foi atacada a sua filha? Que não tem nada a ver com isso. Meu Deus. E eu sempre falei pros haters, querem me atacar? Ataquem a mim. Quem falou fui eu. Mas olha, reconhecer o erro é uma virtude, viu? E de você reconhecer, isso é... Já mostra que você tem responsabilidade, que você... Eu sou humano. Pede perdão. Eu sou humano. Que erra. Sim, eu erro. E eu, quando eu percebo que eu errei, eu faço questão de pedir desculpa. E muitas vezes a gente erra até porque a gente deixou margem pra interpretação. Porque as vezes quando você fala de determinada coisa de uma forma, você não deixa brecha nenhuma. E as vezes na sua fala, se você deixa uma fala que ela acaba deixando pontas soltas, as pessoas usam aquilo contra você. Então realmente aquilo me incomodou muito. Eu falei, poxa, e o André tinha dito, cuidado com as coisas que você vai falar. É. Não, mas você sabe que agora você falando isso eu fiquei refletindo uma coisa agora. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o casamento, né? Você tinha um casamento super saudável, bonito e tal. E como a gente tem que ficar alerta, porque assim, com a inveja, porque o que aconteceu com o seu casamento fim foi a inveja. A pessoa querer viver a vida que a sua esposa tinha, né? Porque foi uma pessoa próxima, né? Que estava ali dentro da sua casa. E as vezes você fala, você coloca a gente dentro da sua casa, que é seu amigo, pessoas que você confia. Isso eu falo tanto homem quanto mulher, no geral. E você era um casal incrível. E aí a pessoa, ela quer ter a sua vida, ela quer ter o seu marido, ela quer ser sua esposa, ela quer ser seu marido, sua filha, enfim. Isso eu acho que é uma coisa importante pra gente pensar, né? As pessoas vão te julgar. De qualquer forma, elas vão te julgar. Tendo o que falar ou não, tendo, elas vão falar da sua vida. E foi o que você disse. Eu não tinha dito pra imprensa que eu tinha separado. Ninguém sabia. Eu separei, eu estava há dois anos separado. Separado. Ninguém, tanto é que as pessoas falavam, como é, mas o Malftano não é casado? Não. Ele é solteiro, não. Eu sou divorciado há dois anos. Só que as pessoas não sabem. E achavam que eu estava de safadeza lá dentro. Olha que coisa. É, mas é isso. As pessoas vão falar. Vão falar. É. Mas, e agora a Babi? Que depois, eu fiquei surpresa, sabia? Amando. Estou amando. Apaixonado, gente. Ai, que lindo. Apaixonado. Não, porque vocês tinham uma parceria lá dentro da casa, tudo, mas vocês tiveram muito respeito, né? Eu percebi, assim, né? Que depois lá fora, eu falei, gente, mas eles estão namorando? Uau! Tinha uma festa ali dentro, né? Sim, nós trabalhamos juntos em Malhação. Mas vocês conseguiram segurar, né? O fogo da paixão ali, né? Ali a gente estava com um jogo muito determinado. A gente estava com um jogo muito focado. Sim, sim. E você se relacionando, você pode ficar vulnerável lá dentro. Fica só olhando pra pessoa, não olha, né? Não cuida, não vigia, né? E é uma forma de te atingir também. Porque atingindo quem está com você, te tira do seu eixo. Eu não combinei, porque vazou a lista. Eu poderia ter ligado pro André Marinho. Cara, você está na fazenda. Vamos entrar num grupo. Vamos fazer e vamos eliminar as pessoas. Como chegaram a levantar essa hipótese, que eu tinha combinado com o Dedé, de inclusive, se eu for campeão, dividir o prêmio com ele. Ah, é? Tinha isso? Falaram isso. Porque muita coisa não foi mostrada. Então, teve até uma polêmica que eu queria te perguntar, já que a gente está falando de fazenda, da Deolane. Falava que ela ia ganhar, que estava meio que estava tudo certo, que ela só não... Ela entrou só com essa condição. Eu entro, mas se eu ganhar. Aí parece que não sei o que aconteceu no meio do caminho. As irmãs, acho que foram lá, retiraram elas. Não sei o que que ela... O que que estava na hora de assinar o contrato. Por que que ela saiu? O que que você acha que foi? Eu acho que foi de vergonha. Eu acho que é vergonha. Porque tem gente que não admite perder. Não sei. Dá pra saber. A gente não sabia. O que que eu sabia como integrante do grupo B é... Nada, porque você estava ali trancado, né? Integrante do grupo B. Não concordo com a forma da Deolane jogar. O que que integrante de um grupo eu posso fazer? Vamos votar nessa pessoa. A pessoa vai pra roça. É um jogo, né? Quem tira ou não é o público. Sim. E ela volta. E aí, na nossa visão, a gente olhava e falava... Calma aí. A gente tá enxergando uma coisa. A gente coloca ela em votação do público. E o público faz com que ela permaneça na casa. O que que o público tá vendo que a gente tá vendo diferente? Porque a gente não gostava de determinadas atitudes. Não gostava. Isso confunde a cabeça, né? Confunde. Porque aí você bota na roça, a pessoa vai e volta. Daqui a pouco você bota na roça de novo, a pessoa vai e volta. Aí você começa a pensar o que que eles estão assistindo. Como que eles... Como que tá chegando pro público o que a gente tá vendo aqui dentro. E você se arrependeu de ter participado? Não. Me arrependi de determinadas coisas que eu falei lá dentro. Até porque eu deixei margem pra interpretações. Só que, como eu disse, as pessoas vão falar da nossa vida. Vão falar, exatamente. Mas vão falar bem também, viu? E tem pessoas que te amam e fizeram questão de mandar algumas mensagens pra você. Tá preparado? Ah, meu Deus. Tá preparado? Então, vamos ver. Roda aqui. Queria te falar que você é uma pessoa super especial pra mim. Uma pessoa, um irmão que eu ganhei na fazenda. Um irmão que a vida me deu. E você sabe quanto que eu te amo. Quanto que eu te considero como um irmão mais velho. E eu sei quanto você gosta de mim. Tamo junto. Queria falar pra você que você é uma pessoa super especial pra mim na minha vida. Quero ver seu sucesso no mundo. E eu quero assistir uma novela sua agora que você vai gravar. Você tem que gravar uma novela pra gente, tá bom? Um beijo pra você. Pra falar do Irã Malfitano, é algo que mexe bastante comigo. É algo que me emociona muito. Eu e Irã trabalhamos, acho que foi no ano de 2001. Olha, já tem mais de 20 anos que a gente trabalhou junto na Malhação. E de lá pra cá, cada um tomou o seu caminho. A gente se encontra sempre que é possível, sempre que eu tô no Brasil. Sempre que a gente tem um tempinho um pro outro. Mas mesmo de longe, quando eu acompanho o trabalho do Irã, as coisas que ele faz, só reafirma mesmo a imagem que eu tenho dele como um homem correto, bom pai, generoso, atencioso com tudo, com todos, com os amigos. Uma pessoa, assim, que tem uma índole, um coração maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. E eu fico muito feliz de poder compartilhar dessa amizade, de tê-lo como amigo, viu Irã? E de saber que você, cada vez mais, tem brilhado aí pelos caminhos que você traçou. Seja profissionalmente, pessoalmente. Enfim, um grande beijo pra vocês. Falar desse grande amigo, desse grande irmão, mas antes eu queria adiantar, sempre será um prazer falar sobre você e pra você, minha irmã Irã Moftano. Amizade de muitos anos e que se fortaleceram depois de três meses que nós moramos juntos. Então eles falam, né? E a amizade deles foi um presente, né? Pro André lá dentro, que aqui fora a gente sofreu, né? E o André e o Irã, né? Ajudou o André em vários momentos lá dentro. Aqui fora foi uma briga. Muita gente falou, não, não é amigo, né, amigo? Eu falei, é amigo. Eu defendi aqui com o presidente, porque eu sabia que essa amizade era verdadeira. É verdadeira, né? Beijo no seu coração. Te amo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Oi, tio. João aqui, passando por dizer que eu te amo, que eu tô morrendo de saudade. Dizer que você é um pai pra mim, né? Você sabe disso. Eu morei com você no Rio. Você me criou. E Deus te humine, te proteja. Já, já estamos juntos. E morrendo de saudade. Te amo. Eu tô passando aqui pra te desejar tudo de melhor nessa vida. Meu irmão caçula. Você sabe que além de meu irmão caçula, você é praticamente um outro filho meu. Eu te desejo tudo de melhor nessa vida. Amo você demais. Estou do seu lado pra tudo que você precisar. Um beijo no coração. Lana, queria te desejar mais e mais sucessos. Tenho certeza que você vai voar muito mais longe ainda. E falar que você pode contar comigo pra qualquer coisa. E o principal, que é falar que eu te amo muito. Ei, filho. Tudo jóia contigo? Nós estamos com muita saudade sua. Você precisa aparecer. Pra gente ir pra beirada numa praia, tomar uma cerveja gelada, comer um peruá frito, que você gosta, matar a saudade. Esse mar daqui gostoso. Te amo. Um beijo no coração. Olha, parabéns pelo ator que você é. Você tem uma carreira brilhantíssima. E você tem muito sucesso. E vai fazer muito mais sucesso na televisão e no teatro também. E a tibia, ljubiu. Selui, dragói. Oi, papai. Tudo bem? Bom, eu te acho realmente um pai muito carinhoso. Muito criativo. Muito legal. Você é o melhor, o melhor pai do mundo. Beijo. Te amo. Que demais, né, gente? Muita emoção. Que paizão, hein? Que filha linda, que família linda, Irã. Ele merece. Merece, né, gente? Nossa, que história de vida inspiradora, sabe? Que delícia estar aqui com você, sentir tanta verdade, sabe? Saindo do seu coração, sabe? Abriu o coração, estar aqui conversando nesse papo gostoso. As pessoas conheceram um pouquinho mais essa trajetória. Uma trajetória tão linda, né? Tão honesta, tão bonita. Muito obrigado. Muito obrigado. Família e amigos são tudo pra mim. E tudo que eu faço é por eles. Pela minha filha. Obrigado. Ah, você merece. Bom, como tá a sua dieta? Você fica aqui com a gente ainda, tá? Você fica com a gente mais um pouquinho? Lógico. Que a gente vai mudar de assunto agora. Tem convidados maravilhosos. Que eu já vou chamar aqui já. Letícia Manduca, que é nutricionista. Carol Norizinho, influenciadora digital. Gabriel Veiga, modelo e influenciador. Isabela Menin, Miss Grand Internacional. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, maravilhosa. Tudo bem? Oi, querido. Tudo bem? Nossa, que maravilhosa. Gente, que mulher linda. Você viu, Irã? Que olha que povo lindo que tá aqui com a gente, hein? Gente, olha que linda. Meu Deus. E você? Que saudade de você, Letícia. Eu também, Dani. Nossa, que especial. Faz tempo que a gente não se vê. Que delícia estar aqui com a gente, né? Agradeço pelo convite. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui. Que a gente vai falar de dieta. Como que tá a sua dieta, Irã? Tá boa? Tô precisando. Tá precisando? Então, vamos pegar as notícias aqui, hein? Tô precisando de uma dieta. Ótimo. E você, Carol? Você sempre tá impecável, né? Eu me cuido pra ficar bem comigo mesma. Pra me olhar no espelho, me sentir bem e pela minha saúde. Mas eu não deixo de comer aquilo que me faz feliz, assim. Aquilo que eu gosto. Às vezes umas besteirinhas ali, aqui. Depois eu vou perguntar se pode ou se não pode. Vamos descobrir. É hoje que a gente aproveita. Que hoje que a consulta é de graça. Só é de grátis. Gabriel Veiga, tudo bem, querido? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Você, a dieta tá em dia, né? Porque o corpo tá escultural, né? Tão tentando, tão tentando. Obrigado. É. Você também é super jovem, né? Pode comer tudo. O metabolismo tá lá em cima, né? É, então assim não, tá? Não? Eu tenho 24 anos, mas assim, tem hora que quando eu erro a dieta muito, sai assim da curva, eu pago o preço depois. É. Isabela, e você? Maravilhosa. A Miss tem que tá com os quadrinhos ali, tem que medir cintura, quadril, busto, tem que tá tudo em ordem, né? Tânia, agora não tem mais medida certa, mas tem que ter o visual harmônico. Mas não tem mais aquela medida, tem que ter 90. Não tem mais aquela medida? Não. Não tem mais. Porque aquela medida, quando chegava aquela fita, é uma coisa, né? Sim, e várias Misses Brasil já perderam por causa da polegada, né? Meu Deus do céu. Antigamente. E a dieta, como que tá, Isabela? Tá, tô seguindo. Mas eu também, quando dá vontade, eu dou uma beliscada. Dá uma saidinha. Com certeza. Ai, gente, porque comer é uma coisa muito gostosa, né? Porque a gente, às vezes, acha, assim, que um alimento, nossa, se a gente pode comer esse alimento que é super saudável, aí a gente quer comer, só comer aquilo, só que tem caloria, né? Não é tudo que, mesmo sendo saudável, que pode comer, né? Não é mesmo? Exatamente. Nossa nutricionista aqui, Letícia. Nós devemos buscar, realmente, um equilíbrio, né, dos nossos hábitos alimentares, praticar exercícios físicos e, acima de tudo, também, o autoconhecimento. São as esferas principais, as estratégias pra gente, realmente, atingir os nossos objetivos. E nos perguntarmos, também, qual é o nosso objetivo? Olha, eu quero me manter saudável, eu tenho metas mais ousadas, quero emagrecer. Mais rápido. Quero me tornar fisicamente ativo. Então, é um processo que, também, exige um tempo. Entendi. Vamos colocar a primeira pergunta, já, pra gente começar, já, debater aqui? Roda aí a primeira pergunta. Vi na internet que o consumo de fibras melhora o hábito intestinal. Mito ou verdade? O que vocês acham, gente? O que você acha, Irã, de comer coisas mais, assim, como que falou? Com mais fibras? Com mais fibras? Eu acho que funciona, mas eu, pelo menos, o meu hábito de comer fibra é muito bom. Eu sempre comi muito. E funciona tudo muito bem. Dizem que a fibra é muito boa pra botar o intestino pra funcionar, beleza, né? Pra funcionar, né? Excelente. Nós precisamos consumir, pelo menos, de 20 a 30 gramas de fibra ao dia. Elas possuem um papel importante na manutenção do nosso intestino, equilibrando a nossa flora, melhorando, também, a absorção de nutrientes. Então, é bem importante que nós façamos esse cuidado. E como que eu vou atingir essa meta? Introduzindo, por exemplo, aveia, chia, linhaça, que também são fibras bem acessíveis. Agora, e a semente do mamão? Uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu já ouvi falar assim, quando você come um pouquinho da semente ali junto, diz que até limpa mais o intestino. Se tiver verme, vai embora. Eu já ouvi falar isso. Não sei se é mito. É coisa lá do interior, gente. A fruta, em si, natura, é mais indicada do que a semente, no caso. Mas, é importante você fazer o consumo regular também. E todo tipo de mamão vai ser saudável, tanto o papaya quanto o formosa, por exemplo. Dependendo da idade, criança, idoso, qualquer pessoa, todo mundo vai comer fibra. É uma fruta que, na introdução alimentar, tem que ser feita de uma forma mais cuidadosa, porque ela tem muita fibra e ela é mais laxativa. Entendi. Isso, eu ia exatamente fazer essa pergunta. O mamão, realmente, bate muito certo em mim. Impressionante. Quando eu quero, realmente, me sentir mais leve, assim, sabe? Porque eu fico, quando eu como certos alimentos, eu fico me sentindo meio empachado, sabe? Você fica, algo que não é seu. Aí, quando eu tô, eu, lógico, opto por comer alimentos mais saudáveis também. E, quando eu utilizo o mamão, eu me sinto muito mais leve, assim. Ele funciona muito bem comigo. Isso é bizarro. Isso que nós indicamos pro café da manhã, pra lanches. E o mamão também, ele é muito saudável pras crianças. E só observar também, se, por exemplo, você tem o intestino muito lento. É uma fruta indicada pra você fazer um consumo regular. Ótimo. Mais uma pergunta aqui. Roda aí. Muitas pessoas falam que chocolate causa acne. É mito ou verdade? Come muito chocolate. Então, eu mudei, porque chocolate, pra mim, causa acne. Quando é 50% cacau. Quando já é 70% cacau, eu já não sinto muito na minha pele. Também dá vontade de comer menos. Eu sinto, quando eu como chocolate 70%, eu como menos quando eu como 50%. Eu quero comer mais o chocolate, é mais gostoso. Mas quando é 70%, tira a vontade de doce. E eu não sinto que muda a pele. Não muda a pele. E você, Irã? Come chocolate? Você acha que dá espinha mais? Eu acho que o chocolate ao leite, você tá comendo mais gordura hidrogenada do que qualquer coisa, né? É, o chocolate. É uma delícia, mas... É muito gostoso, né? Então, eu acho que deve ser por causa disso que dá mais espinha? Por causa da gordura? Mas será que dá ou não dá? O que você acha, Carol? Você com essa pele linda também. Olha, eu quero saber, porque eu sou chocólatra. Eu amo comer chocolate. E qual tipo de chocolate você come? Ah, chocolate ao leite, né? Aquele bem docinho, assim. Esse é o melhor de todos. Esse é o mais gostoso. E você come todos os dias? Quando eu tô na dieta, eu procuro 70% também ali pra manter a dieta, pra não sair tanto da dieta, né? Letícia, mito ou verdade? Dá espinha ou não dá? Então, vamos lá. É um mito, mas eu quero explicar melhor essa história. Ah, é mito? Então, não tem isso. Ó, não tem. O que você tá comendo? Ah, você não sabia. Será que tá liberado? Agora vamos comer. Mas eu adorei a sua consideração da gordura. Então, de fato, não se trata do cacau em si. A acne é uma doença multifatorial, né? Então, é uma inflamação na pele. Pode ter diversos fatores. Estresse, ansiedade, alterações hormonais. Então, isso pode ocasionar a acne. Nesse caso, um chocolate ao leite, por exemplo, pode potencializar. Mas ele não é a causa principal. Então, vamos prestar atenção no tipo de chocolate. Como foi o seu caso? Você descobriu que um teor com mais cacau concentrado te fez bem, te deu mais energia e saciedade. Entendi. Então, é mito. Gente, olha só. Achava que comer doce demais dava espinha. Que bom que eu acabei com o chocolate do camarim. Você tinha chocolatinho pra você lá? Pra mim, não tem essas coisas boas, não. Eu também tinha. Obrigado, viu, produção, Juju? Ai, puxa saco do Irã aí. Ei, vou te falar, viu? Bota mais uma perguntinha aí pra gente deixar no ar. Vamos ver. Roda aí. Eu vi em uma reportagem que o chá verde faz emagrecer. Mito ou verdade? Uau, chá verde. Você toma chá, Irã? Gosto de tomar, mas é mais não. O verde é mais de camomila mesmo. E você, Gabriel? Não, não tomo chá, não. Nenhum chá? Nada? Não, não, não. Só água? Tomo suco verde. Hã? Suco detox, suco verde, eu gosto. Mas chá em si, não. É porque é o fato de tomar quente, eu não curto muito. Ela tem cara que gosta de chá, as duas aqui, ó. As duas tem cara que toma chá. Eu gosto mais de café do que de chá. Eu não gosto muito de chá, não. O chá verde, não. Mas eu tomo porque é muito saudável. O chá verde você toma por tomar pra melhorar o shape? Sim. E você também, Carol? Eu tomo e eu tomo suplementos, às vezes, que contém o chá verde também. Que contém a propriedade do chá verde pra dar... Eu sinto que dá aquela desinchada, assim. Não sei se ele emagrece, mas eu sinto que dá uma drenada, sabe? Uma desinchada. E aí, Letícia? Mito ou verdade? Verdade. Emagrece? É sensacional. Existem vários estudos mostrando o benefício do chá verde. Inclusive, ele tem antioxidantes, anti-inflamatórios que reduzem o colesterol também. Melhoram o nosso hábito e rotina. Então, ele é interessante para nós associarmos aí um café da manhã, qualquer quantidade. Pelo menos ali um copo de 300 ml ao dia. Não precisa ser um litro de chá. Lembrando que, além do chá, você deve associar seus hábitos adequados aí. Uma atividade física. Ele é um ótimo pré-treino. Ele retarda a fadiga também. Então, eu adoro. Mais uma pergunta. Roda aí. Meus pais dizem que leite faz mal. Mito ou verdade? Essa teoria do leite, assim, sempre tem as pessoas que falam, ah, leite faz mal, não faz, deixa inchado, inflama o intestino ou não. Vocês gostam de leite? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu amo leite. Você toma leite todo dia? Então, não porque eu sinto que comigo eu tenho uma certa intolerância à lactose. Aí eu vejo uma mudança, assim, bizarra em mim. Então, eu não tomo todos os dias. Mas eu gosto bastante. Isabela, o que você acha? Leite. Eu também sinto que eu tenho uma certa intolerância, então eu tirei o leite. Eu tomo mais leite de coco, leite de amêndoa, leite de aveia. Mas leite normal, não. Não, leite não. E você, Irã? Eu tomo. Eu tomo leite. Eu não gosto muito de leite integral. Eu acho que eu ainda sinto muito gosto da gordura do leite. Eu sou leite ou desnatado ou semidesnatado. E você toma todo dia? Todo dia eu tenho que tomar leite. Você toma puro ou com cafezinho? Eu tomo com café, tomo com achocolatado. Mas leite é uma coisa que eu não consegui tirar da minha dieta. Você gosta do leitinho? Gosto de leite. É o negócio lá de Minas, né? Que você tá lá em Minas, lá? É, pode ser, né? E você, Carol? Olha, a minha avó dizia que leite faz bem. Que leite é cálcio, que tem que tomar todo dia. Mas eu não tomo porque eu não gosto, realmente, do sabor, assim. Então, eu evito. Letícia, faz mal? Vito ou verdade? Mito, leite faz muito bem pra saúde. É uma fonte de cálcio, vitamina D. Nós temos aí, né, uma orientação do Guia Alimentar da População Brasileira para o consumo de leites derivados em torno de duas a três porções ao dia. Mas, claro, exceto em exceções como alergia à proteína do leite, uma intolerância à lactose. Você vai optar para um produto que seja isento de lactose, por exemplo. Ou os leites vegetais, de coco ou de amêndoas. Mas nessa situação, no geral, o leite vai ser um alimento benéfico por todos esses nutrientes. Cálcio, vitamina D, por exemplo. Perfeito. Mais uma pergunta. Roda aí. Sempre ouvi falar que o ovo aumenta o colesterol. Mito ou verdade? O que você acha, Irã? Você gosta de ovo? Gosto muito e já ouvi falar que é um dos melhores alimentos que existem. Uau! E que já não tem mais... Agora eu vou saber se é mito ou não. Mas já há muito tempo atrás falaram que era um vilão. É. E falaram depois que deixou de ser vilão e que o ovo é maravilhoso. E agora é o queridinho, né? Nosso aliado. Carol, você gosta de ovo. Tem cara que gosta de ovo. Gosto, gosto. Com todo dia, um omelete, uma crepioca, alguma coisa com ovo. Aham. E aí, já passei por todas essas fases, né, do ovo. Tem horas que faz bem, aí depois não, faz mal. Aí não come só a gema, não come só a clara, não come a clara com tapioca. Ah, é um dilema, né, esse ovo. Aí eu também não sei, eu fico perdida. E você, Gabriel? Nossa, eu como muito, muito. Tipo, no mínimo oito por dia. Oito ovos? Sim. Uau! Bastante, né? Sim, sim. Eu gosto bastante. Se for colesterol, hein? Ixi, ela vai responder. Vou tomar bronca aqui agora, se for. E você, Isa? Eu amo o ovo, como ovo todos os dias. Sempre fiz meus exames, nunca tive problema, mas quero aqui uma dica de uma profissional, se é ou não verdade. Eu também não... E aí, Letícia? Ovo aumenta o colesterol? Vamos falar sobre essa história. Mito ou verdade? Aliado ou vilão da dieta, né? Ui, ui, ui. Mito ou verdade? Mito. Mito? Eu gostaria de explicar, por isso que eu selecionei esse alimento para trazer hoje. Realmente, de fato, é um alimento importante para a saúde. Tem B12, ferro, colina, proteínas de alto valor metabólico, né? Nós aproveitamos muito as proteínas presentes no ovo. O que acontece é a maneira que nós vamos preparar. Um ovo frito, realmente, vai elevar os níveis de colesterol, vai estourar um alimento mais gorduroso. Em quantidades moderadas, sem nenhuma restrição. Próxima pergunta, roda aí. Muitas pessoas acreditam que a proteína de origem animal são indispensáveis à saúde. Mito ou verdade? Nossa, é verdade. Porque hoje tem muito vegano, vegetariano, né? Gente que não quer consumir o alimento, carne, frango, peixe, né? Por uma questão, né? Enfim. E o que vocês acham? Não, tem carne de vegetal agora. É, tem. Carne de vegetal. Você vê um bife assim... Tem planta, tem tudo. Aqui é 100% vegetal. Tem planta, tudo. Alguém aqui, vegano, vegetariano aqui? Não, não. Não? Não, eu já quis, já tentei, mas assim... Ser o quê? Vegetariano ou vegano? Vegetariana. Mas eu sinto muita necessidade dessa proteína da carne, proteína animal, o ovo. Eu sinto muita dificuldade em manter uma dieta vegetariana. E aí, é mito ou verdade, Letícia? Mito. Mito. A pessoa pode viver, então, sem o... Sim, ela pode iniciar, tá? Uma restrição de consumo de carnes, já fazendo essa substituição pelas proteínas vegetais. As proteínas vegetais, elas são riquíssimas. Elas suplem, então, essa necessidade? Sim, só que aí você vai ter que fazer aos poucos. Por exemplo, você pode começar escolhendo um grão que tem um teor maior de aminoácidos, como, por exemplo, o grão de bico, a ervilha, a quinoa. E aí, você, aos poucos, vai introduzindo até as bebidas vegetais, que hoje estão em evidências também. Nós temos uma elevada produção de leite, de amêndoas, de arroz. Então, esse tema é para que, realmente, de fato, você que tem o interesse de iniciar uma vida vegetariana, vegana, você pode fazer isso de forma confortável, porque hoje, também, nós temos vários produtos disponíveis, já nessa tendência, que também são enriquecidos e fortificados com B12, ferro e cálcio, por exemplo. Entendi. Próxima pergunta é polêmica. O que será, hein? Manda aí, vamos ver, vamos ver. Já li em alguns sites que o café faz mal. Mito ou verdade? Quem que gosta mais de café aqui, de todos? Quantas vezes você toma café, Isabela? Eu tomo café todos os dias, mas eu tomo umas cinco xícaras até três horas da tarde. Passou três horas da tarde, eu não posso mais tomar café, senão eu não durmo. Eu não durmo. Acelera demais o seu metabolismo. Você, Gabriel, toma muito café? Eu tomo. Assim, não cinco xícaras, mas eu chego a tomar no período da manhã muito. Não sei, tomar um cafezinho com leite, eu gosto de tomar com leite. Mas eu não tomo um só. Tomo dois, três, assim, pela manhã. Mas, assim, durante o dia também, não tomo mais, com frequência. Entendi. E você, Irã? Eu faço uma coisa muito errada. O que você faz? Eu faço... É porque eu tomo muito café e eu tomo em jejum. Mas isso eu já estou acostumado a fazer. Eu passo café preto e eu não tomo xícara, eu tomo caneca. Caneca? Aquele do coador que você faz, aquele café bem? Do coador de pano, de papel, qualquer um. Você que faz o seu café? Eu faço o meu café, mas eu tenho uma coisa diferente. Eu posso tomar café 11 horas da noite, que eu deito e durmo meia hora depois. Mas também você toma uma caneca, uma caneca igual a essa do Sensacional? Não faz mais nem efeito. Menina, se eu tomar um café, eu corro uns 10K. Assim, rapidinho. Pá, 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 pá. Muito. Meu coração começa a acelerar, me dá um calor, sei lá, me dá um negócio. Eu não sei se eu acostumei, mas eu tomo muito. Carol, você toma também? Eu tomo de manhã e, às vezes, após o almoço, uma xicrinha. E aí, eu acostumei a tomar sem açúcar, sem adoçante, sem nada, assim, que eu acho que é melhor. É, eu também tomo sem açúcar. Eu acho que é melhor. E aí, faz mal o café? Vou perguntar aqui. Ai, meu Deus, só falta fazer, né? Mito ou verdade? Mito. Mito? Eu não creio. Eu achei que ia falar, meu Deus, isso é o meu... Meu Deus. E o que eu mais gostei é que todos aqui citaram uma maneira que o café faz parte da sua rotina. Em jejum, antes do treino, já fez parte da sua cultura familiar, você cresceu tomando café com leite ali, no café da manhã, em família. Então, o café faz parte da nossa cultura. O que não pode é o excesso. Realmente, consumir mais de 500 miligramas de cafeína por dia não é o ideal. Então, de duas a três xícaras é o ideal. Claro que se você tem sensibilidade à cafeína ou alguma doença cardiovascular, vai ter que fazer o consumo moderado. O descafeinado também, pode, a pessoa que tem problema de cafeína, né? Sim, é mais uma outra opção. Outra opção. Mais uma perguntinha, roda aí. Lia, dica que o chefe de cozinha disse que o óleo de azeite é o melhor para a culinária. Mito ou verdade? Ficou uma dúvida aqui do café. O que você falou? Isso. Não sei se só comigo, mas assim, eu por estar na dieta mais restreita, eu corto doce. Aí, quando eu tô naquela abstinência de doce, que eu sinto vontade enorme de comer o doce, eu tomo um café e corta. Isso tem interferência ou não? Na verdade, é uma interferência mais emocional, da sua preferência por esse alimento. Então, ele pode realmente ter esse efeito. Mas tem mais uma associação emocional e afetiva, que você já explicou, inclusive, que o café, no seu café da manhã, já faz parte. Então, é um hábito que você tem, ao consumir, você tem essa sensação. Mas é mais emocional do que, ah, ele vai cortar um efeito da vontade de doces. Mas, entendi. Bacana, bacana. Obrigado. Você falou que queria fazer uma pergunta também. Eu amo cozinhar feijão com banha de porco. Ai, mas é gostoso demais. Fica delicioso. Não, arrozinho na banha de porco. É tão ruim assim. Porque já ouvi falar que banha de porco é péssima. E já ouvi falar que não faz tão mal assim. Na verdade, todo tipo de gordura, quando submetida a altas temperaturas, ela perde as propriedades. Ela vai mudar a propriedade nutricional. E é uma gordura mais saturada. Então, de fato, você tem ali um teor calórico mais elevado nesse alimento. Para uma preparação ali de consumo esporádico, o problema é o consumo regular. Entendi. Vamos retomar aquela pergunta lá sobre o azeite? Bota aí de novo. Li a dica que o chefe de cozinha disse que o óleo de azeite é o melhor para a culinária. Mito ou verdade? Usam azeite para cozinhar? Eu uso azeite extra virgem. Não sei se está certo ou não. Tem gente que usa óleo de coco também, né? Você falou a banha de porco. Eu uso óleo de coco. Óleo de coco. Eu vou no azeite. Eu vou no azeite também. O azeite? O azeite? Verdade. É o mais saudável? O azeite é uma fonte de gordura maravilhosa para a gente utilizar no preparo dos alimentos. Inclusive, a técnica culinária aplicada ao azeite também vai fazer toda a diferença. Por exemplo, finalizar uma refeição, utilizar o azeite com alho, com cebola, ele tem afinidade para a absorção de fitoquímicos também. Não é à toa que nós temos inúmeros estudos mostrando o benefício do azeite. Ele faz parte da dieta mediterrânea, que é importante para a saúde cardiovascular. Letícia, mas e o aquecimento dele às vezes? Diz que quando aquece demais ele vira óleo, já perde as propriedades? Já vou falar disso. Ótima pergunta. Quando comparado a certos tipos de óleo mais refinados, como girassol, milho e soja, ele vai ter um potencial menor comparado aos demais, pelo processo de refinamento. Nossa, mandou muito bem aqui, Letícia. Adorei as dicas aqui. A gente aprendeu bastante, né? Bom saber que café não faz mal. Ai, muito bom. Bom saber que o ovo também não faz mal. É, ovo demais. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria agradecer. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, mas eu queria agradecer, Letícia, você por estar aqui novamente com a gente, tá? Mas a gente volta semana que vem, calma. Você está convidada a voltar mais vezes aqui, trazer mais alimentos para a gente saber um pouquinho mais, para a gente poder se alimentar melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero aproveitar e te agradecer. Você fez parte de um momento muito lindo da minha carreira, quando nós tivemos a oportunidade de fazer o programa sensacional também, o Sob Medida. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, querida. Eu que agradeço, viu? Carolzinha, muito obrigada também. Você é sempre muito querida aqui, sempre presente aqui também. Obrigada, tá? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Precisando, só chamar. Tá. Irã, você também foi querido demais, viu? Eu que agradeço, Dani. Adorei conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito legal. Saber um pouquinho mais também do seu dia a dia aí. Obrigado. Sempre se cuidando. Obrigada, viu? Gabriel também, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui por retirar essas dúvidas. Foi muito, muito bacana. Isabela, maravilhosa. Obrigada. Miss maravilhosa, viu? Que orgulho pro nosso Brasil, viu? Obrigada. Muito linda. Você é pessoalmente mais bonita ainda. Eu agradeço. É uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Volte mais vezes aqui pra gente, viu? A gente quer saber depois as dicas de beleza aí, viu? Dani, tem uma surpresa aqui. Ai, você tem um livro, 100 receitas detox. Vamos mostrar aqui, Brasil. Eu trouxe de presente pros convidados também. Olha, 100 receitas detox pra emagrecer com saúde, gente. Olha aqui, ó. Tudo que a gente precisa, né? A gente falou de saúde aqui, ó. Olha, amei. Obrigada, viu? Quero saber tudo. Vou aprender várias receitinhas aqui deliciosas. Obrigada, viu? Saudáveis, né? Que é o mais importante. Bom, gente. Eu queria agradecer o carinho de vocês, a audiência. Um super beijo pra você. Uma excelente noite. Valeu. Obrigada. Obrigada, plateia mais linda do meu Brasil. Gostosas. Beijo. Obrigada.